E outra questão bem simples aqui, que eu vejo muito, é que nessa nação existem muitas igrejas. Muitas, mas muitas igrejas mesmo. Muitos ministérios. Muitos ministérios mesmo. E a maior dificuldade para um próspero avanço do evangelho é que cada igreja fica no seu grupo. Cada igreja fica ali no seu ministério. As igrejas não são aquelas unidas na questão da evangelização. Cada uma faz o seu trabalho individualmente.